Sou do seio de Minas, desse estado onde amamos E aí pessoal, tudo bem com vocês? No dia 3 de maio é comemorado o Dia de Santa Cruz. Em Santa Maria do Soaçu, acontece um texto muito tradicional em homenagem a Santa Cruz, que vem traçando gerações da família Espera em Deus há mais de 60 anos. As imagens foram enviadas pelo Marcos Barros. Olha só! Em Santa Maria do Soaçu, acontece um texto muito tradicional em homenagem a Santa Maria do Soaçu, que vem traçando gerações da família Espera em Deus há mais de 60 anos. Em Santa Maria do Soaçu, acontece um texto muito tradicional em homenagem a Santa Maria do Soaçu, que vem traçando gerações da família Espera em Deus há mais de 60 anos. Se inscreva no canal e ative o sininho para sempre receber uma notificação dos nossos vídeos e claro, compartilhe para os seus amigos. Eu vou ficando por aqui, te espero no próximo vídeo pessoal. Fui!